Populares acionaram a nossa equipe de reportagem para reclamar de um vazamento de água que se perdura por vários meses. Está aqui na Avenida Paraíba, entre as ruas 2 e 3. Através das imagens de Felismar Martins, é possível ver que o vazamento já foi, inclusive, consertado outras vezes através desse remendo no pavimento asfáltico. Porém, os moradores aqui da região reclamam de que essa água corre por aqui dia e noite, trazendo, inclusive, desperdício. O responsável seria a BRK Ambiental. E aqui, para os veículos acessarem, por exemplo, a garagem das residências, tem que atravessar por essa poça de água dia e noite. A menos de 100 metros deste local, um outro vazamento, que de acordo com as informações, desde o ano passado, nunca recebeu uma solução para que fosse dado fim a este problema. Através das imagens, nós vamos caminhar por apenas alguns metros para encontrar o outro vazamento. A menos de 100 metros do local, outra poça e essa já também trazendo dano ao pavimento asfáltico. Exatamente neste local, mais água continua a vazar. A informação é de que a BRK Ambiental teria realizado a manutenção nessas localidades há pouco tempo. O problema não foi resolvido e a população continua a reclamar. Nós vamos fazer contato, então, com a empresa responsável para saber se há previsão para a resolução do problema.